O que é um negócio desse pra vender? Por quanto eu posso vender cada coxinha bem feita dessa? De adoc, a gente vai até falar da tradicional de frango. De adoc a 12 reais, é um tamanho grande. Grandona? Quer dizer, aquela de final de semana mesmo, né? Vou fazer o seguinte, vou negociar com ele aqui, como é que eu faço pra comer essa coxinha amanhã? Entendeu? Eu vou dar intervalo em começo e eu volto já já com uma receita profissionalizante pra você, com certeza. Você vai poder sair. Quer tirar o pé da lama no final do ano? Se chora. Com certeza. Ó, é. O começo de você curtir desde o começo, depois você fala assim, ah, eu perdi, ah, tocou a campainha, ah, eu não notei, ah, a norma. Às vezes é cada mês também, tá? Aí não tem jeito. Como é que nós vamos fazer o que primeiro? Vamos fazer a massa primeiro. O rendimento daquele tamanho, eu vou ter 50 coxinhas. 50 coxinhas. Tamanho vitrine, com essa massa. E se eu vendo ela, a cada coxinha, a 12 reais, se for de adoc, se for de galinha, eu venho com quanto? 1,50. 1,50. 1,50. 50 coxinhas vão me dar 75 reais. 75 reais. E quanto eu gasto? Eu gasto uns 12 reais, com frango. É bom, hein? É bom. 12, 14 no máximo. 1 colher de sopa de azeite de boa qualidade. Isso. Ah, você vai fazer a massa no fogo. No fogo, uma massa cozida. Tá. Tá? Ah, é a primeira vez que você faz massa cozida. É, é a primeira vez. É a primeira vez. Isso mesmo. 1 colher de sopa de azeite de boa qualidade. Eu tô fazendo a metade, mas faz de conta que é a inteira. Tá bom. 150 gramas de manteiga sem sal. Isso. Então aqui eu tenho o azeite, que eu primeiro vou dar uma... Dourada no alho. Dourada no alho. Depois eu junto a manteiga pra refogar a cebola. Um dente de alho socrado, que você colocou numa colher de azeite de boa qualidade. Isso. Deixa eu dar uma douradinha. Acrescento 150 gramas de manteiga sem sal. Manteiga mesmo. Pode ser margarina. Manteiga. Eu acho que se a pessoa já vai fazer de adoc, que vai ter um sabor especial, não custa você estar trabalhando com um produto ainda melhor, porque a manteiga me dá um sabor mais agradável. Ah, deixa eu só... Mas poderia fazer com margarina, sim. Ah, deixa eu só explicar aqui, que às vezes... E ninguém tem obrigação de abrir tudo na vida, graças a Deus. Isso que a gente vai aprender. Adoc, gente, é um peixe que antigamente era difícil a gente ter acesso a ele. E era caro e tudo. Hoje em dia, eu não sei se tem mais peixe no mar ou se o pessoal resolveu agora popularizar, né? A importação facilitou bastante. A importação facilitou muito. Mas é um peixe que você compra assim, ó, em postas. E é um peixe com poucos espinhos. Os espinhos são muito grandes e você os separa muito facilmente. Tem um sabor maravilhoso, baixíssimas calorias e tá com preço muito acessível pra comprar, né, Álvaro? Quanto vai de adoc nessa receita? 300 gramas. 300, 350. Quanto sai esse custo desse adoc? Esses 300 gramas, uns 10 reais, imagina. 10 reais nos 300 gramas? 300 gramas. Mas os 300 gramas é um negócio de grande rendimento. Sim, eu vou ter pra 50 coxinhas. Pra 50 coxinhas. A 2 reais cada uma. Se eu quisesse, inclusive, com esses mesmos 300 gramas, podem comer duas pessoas tranquilamente. Tranquilamente, até três pessoas. Veja bem, esse adoc, como ele é defumado, a pessoa vai tirar da embalagem, às vezes vem congelado, você deixa descongelar e eu vou cobrir com leite. Ele vai ficar de molho por duas horas no leite. Assim, ó, como está aqui. Fica suado, né? Pra que saia o excesso de sal, aquele sabor mais forte do defumado, depois de duas horas, esse leite eu desprezo, eu já não uso mais. Já não for. E dependendo do que você for fazer, aí você aferventa no outro leite. Entendi. Que é esse que está aqui, olha. Depois reforga com o seu bolinho, a gente vai ficar em detalhes. Eu só queria explicar o que é adoc. Vai que ela não está copiando a receita, porque ela não sabe o que é adoc. Adoc ou salmão defumado também. Salmão também. Também poderia ser. Ou vai estar fazendo com a sua galinha, seu peito de frango aí, numa boa. Mas usa essa massa aqui, olha. A cebola média picada, você já colocou. Já coloquei. Aí agora você vai colocar dois tomates médios, sem pele. Sem pele. E sem semente. Isso. Ficar. Para ficar aquela massa mais bonita, mais vermelhinha. Não ficar uma massa muito... Branqueira. Muito branqueira. Muito sem aparência. Para aparência bonita. Tá. E as pessoas vão comprar o seu produto se ele estiver primeiro bonito. Primeiro come com o olho, né? Se estiver bonito. A pessoa controla. Eu vou para casa e está extremamente saboroso. Mas eu ganhei um freguês ali na hora. É um freguês. Não é verdade? É verdade. Olha aqui. Então eu coloco o tomate e deixo ele amolecer um pouquinho para que ele... Dona Davina, lá em casa, ou lá em casa, agora botou a televisão na cozinha. Antigamente não tinha. Reclamava. Com razão que reclamava, né? Não é que já se dizia a dona da casa, eu fico o dia inteiro estudando receita na televisão. Não sei televisão. E a cozinheira não sabia as receitas. Rapaz do céu. Tipo, não. E a dona Davina. Dona Davina. Aí agora a dona Davina está aí, mas bonita ela. Ela é dona. De casa assim, sabe? De casa bonita assim, grande. Minha mãe. Aí, ó a dona Davina, anota essa aí. Eu vou levar a receita para a senhora. Mando levar, porque eu já não vou para casa. Mas a senhora faz depois para mim. Não, não é? Ó. Aí põe agora. Olha só. O tomate refogou. O tomate desmanchou um pouquinho. Agora eu coloco. Como eu estou fazendo com adoc defumado, eu vou colocar os 700 ml de água. E você de casa colocaria um caldo de frango. Aquele caldo gostoso que eu pisei em peito de frango. Ah, deixa eu entender. Com todos os temperos. Se eu estou fazendo para colocar essa massa no adoc, o recheio de adoc, eu coloco 700 ml de água. De água. Se eu estiver fazendo com o recheio de frango, eu coloco com um tablete deletivo. Não, eu vou cozinhar o peito de frango, a parte, com sal, cebola, um tomate, um cheiro verde. Aquele caldo seria o 700 ml que vai entrar aqui. O próprio caldo do peito que eu vou fazer o recheio. De preferência, sem excesso de gordura. Às vezes ele solta gordura. Então, se você deixar ele gelar um pouquinho, você tira aquela nata de gordura que vai atrapalhar a massa. Sem gordura. Isso. Então, coloquei água. 300 ml de leite frio. Isso. Então, é uma massa bastante rica. Ela leva água e leite. Manteiga, cebola, alho, dois tomates médios sem pele, sem sementes picadinhas. Aqui, nós temos a batata. Batata. Essa daqui eu cozinhei, mas ela já esfriou. Eu vou aquecer um pouquinho no micro-ondas. Uma xícara de chá de batatas cozidas e espremidas ainda quente. Ainda quente. Então, normalmente, eu tenho a batata ali cozinhando quando eu começo a preparar a coxinha. E aí eu já tiro a batata e já espremo ela aqui direto. Tá. Caso ela tenha esfriado, você dá uma aquecida no micro-ondas. Pra ela poder derreter e deixar a massa mais bonita, né, Alba? Muito mais macia, muito mais cremosa. Vai aquecer aí um minutinho? 30 segundos. Tá. Aí eu vou repassando aqui. Aí depois ele vai colocar 3 colheres de sopa de salsinha verde picada, sal, molho de pimenta, temperos a gosto. E no final, se eu entendi, 450 gramas de farinha de trigo especial. E aqui, no caso da coxinha de adoc, vão 2 tabletes de caldo de camarão. Que nós temos agora, olha. Ah, agora tem 2 tabletes de caldo de galinha? Agora tem, né? Tem. No mercado? Como caldo de galinha, caldo de carne, nós temos o caldo de camarão facilmente encontrado. E de novo, se eu estiver fazendo a coxinha de galinha, eu coloco 2 tabletes de coxinha de caldo de galinha. Isso, perfeito. E dissolve direto aí. Dissolve direto. Só espalhar um pouquinho, porque ele já vai absorver. 2 tabletes de caldo de camarão, porque combina com adoc. Vou repetir inteirinho. Você não anotou ainda? Calminha, eu vou botar repetindo. Olha, a batata já aqueceu. Tá. Mas, de preferência, você... Espremedinha na hora, né? Espreme na hora. Então, veja. Aqui nós vamos ter, para essa quantidade de líquido e para essa quantidade de farinha, uma massa extremamente cremosa. Cremosa mesmo. Então, eu vou deixar esse líquido ferver. Olha, já está fervendo. E é importante a gente falar o seguinte. Nunca nós vamos colocar farinha de trigo antes desse líquido estar fervendo. Senão, aí eu vou perder essa massa. Ela não vai embolar, digamos assim. Não vai montar a massa. Ah, porque eu vi o que diz ela aqui. Vai empelotar. Vai empelotar. A nossa não vai. O que você está pondo ainda? Eu estou pondo algum tempero, de preferência. Temperinho daqueles comprado? Daqueles. Sal. Sal. Molhinho de pimenta. Para ficar com mais um gostinho. Isso. Uma punhadinha de sal. Hum, já está cheirosa. Já. E você repara que eu não coloquei ainda salsinha. Não. Eu sempre coloco a salsinha quando eu já preparei a massa. Para ela ficar verdinha, não ficar com aquela aparência preta, escura. Tá? Então, veja. Mistura. E prova. Você tem que provar. E se esse caldo estiver... Está bom. Está gostoso. Está só saboroso. E eu não quero assim. Por quê? Eu quero sempre um pouco mais puxadinho no sal. Porque quando juntar farinha... Juntar farinha, farinha absorve todo o tempero e eu fico com aquela coixinha sem gosto de nada. Só fica no tempero. Então, dá de senta, deixa eu ver como está. Ó. Quer dizer, aqui, nessa hora, o tempero tem que estar um tempero forte. Mais forte, mais puxado. Como se você tivesse... Do jeito que eu gosto. Você fala assim, hoje salguei a canja. Sim. Está naquele ponto. Naquele ponto. Está ótimo. Está aqui. Perfeito. Então, eu abaixo o fogo. Não tira do fogo. Não. Junta a farinha. O negócio não vai dar certo. E nessa hora tem gente que fala, olha, você segura a panela para mim, eu jogo e a outra mexe. Não precisa. Você joga, olha, junta a farinha de uma vez e vai misturando. E sem desespero, olha. Ah, não precisa ficar doido. Não, senão cai até no pé. É, é verdade. Suja o fogão todo. Não precisa. Não vai dançar. Não, olha, você vê que eu faço em sentidos contrários. Está vendo? Bacalada, um para cá. Listo. Ai, que cheiro bom, Álvaro. Olha só que massa extremamente bonita. Ai, bota reparo aí, que ele fez em uma panela antiaderente, hein? É. E deve te ajudar. Ajuda bastante. Deve te ajudar. Mas se você não tiver, até dá para fazer em uma panela tradicional. Veja, olha. Ela está solta, prontinha. Por que tem frio aqui atrás e embaixo? É pra... Nunca tinha visto os furinhos. Ai, que bonitinho. Se transpirar, já tem o ventilador natural. Não faz, é caveado. Ó, que ideia boa. Esse eu trouxe de fora. Olha aqui, ó. Tem um reforço aqui. Mas ela olha tudo. Você tem que assim? Um pouco. E tem três furinhos embaixo. Olha que ideia boa pra você fazer no seu avental aí, ó. Caveadinho em volta. Porque aí, conforme você vai mexendo na cozinha, vai entrando, ó. Vai. Tchuf, tchuf, tchuf. E é uma boa ideia. Ótima ideia. Não tinha pensado nisso? Cadê meu jaleco? Viu? Eu acho que não tem. Viu, Uda? Fala pra você que faz jaleco. Eu ia fazer furinho. Caveadinho, né? Olha, veja bem. Catechazinha. Essa receita, ela é muito bem balanceada. Você em casa vai fazer. Já desligou o fogo. Então a massa soltou inteirinha. Ela não está grudando, ó. Então veja bem. Uma dica importante. Quando você tem receitas que dizem o seguinte. Vai pôr no farinha até dar o ponto. Muitas receitas, às vezes, pedem eixo. Então se essa massa embolou, ou seja, formou essa bola. Ela de farinha está boa. Eu não preciso colocar mais farinha. Se ela estivesse grudando na mão, apesar de já estar, de ter virado uma bola, o que que falta? Um pouco de gordura. Não mais farinha. Se eu acrescentar mais farinha, não vai adiantar muito. Eu vou perder o ponto da massa, ela vai ficar dura e continua grudando. Então aqui o que eu faria se fosse o carne? Pego um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, coloco, misturo e aí ela descola na hora. Não é o caso. Não é o caso, ela está muito boa. E aqui, agora, eu junto a salsinha. Depois que me ligou o fogo. Isso. Eu sempre faço assim, para não ficar aquela salsinha com aquela aparência queimada, escura. É verdade. E fica mais bonita. Fica mais bonita. Mais esperosa, inclusive. Exatamente. Olha. Sempre com a massa... Como a massa está quente ainda, ela desprende o sabor da salsinha. Isso. Olha que beleza as massas que ficam. Olha aqui. Ai, que linda! Vamos colocar aqui. Dá para comer ela sozinha. Aí que está. Para comer essa massa sozinha, o que eu poderia estar fazendo? Colocar todo o adoc lá no caldo. E eu faria um croquete de adoc. Ah, então misturar todo o recheio aí junto. Antes, antes de colocar a farinha, viraria um croquete de adoc. Isso. Que dá boa. Então, gente. Não, assim, está bonita essa vinagre? São bonitas. É, está bonita. Uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Deixar essa massa esfriando na panela. Sim. Porque a tendência dela é justamente começar a ficar mais mole. Então, eu vou sempre... Não vai enurecer? Não, pelo contrário. Ainda mais se você tampar. Às vezes a pessoa já... Já aconteceu isso. Vai criando aquele vapor de água e a massa vai ficando mole. Perdi a receita. Ó. Então, eu faço sempre isso. Eu abro a massa. Aqui com ela quente. Bem quente. Ela vai esfriar rapidamente. E se você esquecer essa massa aqui, também eu fiz coisa errada. Eu não posso comer. Eu ia... Não pode. Que pecado, né? Aí o que que acontece? Você já viu aquelas massas que às vezes... Até em casa, se você descuidar, acontece. Criou uma crosta. Uma crosta. Uma casca. Então, eu já perdi um pouco da qualidade desse produto. Daqui a pouco, olha, essa massa, ela estando morna, eu venho aqui e sovo como se eu estivesse amassando um pão. Para que ela não forme essa casca. Então, espera. Antes de você fazer, enquanto ela dá uma esfriadinha. E antes de eu fazer o recheio, eu dou duas dicas. Fria lá. Mas é o suficiente para eu... Quer ver? Cinco minutos. Aí o que que eu faço? Eu viro essa massa ao contrário e trabalho como se eu estivesse fazendo um pão mesmo. Você cortou o meio, né? Cortei o meio só para facilitar. Mas olha que... Ai, que cheiroso, Álvaro. Que mata boa. Dona Davina, vai ter que fazer. Vai, Dona Davina. Olha, que coisa. Acho que amanhã eu já posso comer, viu? Vai dar um pouquinho. Amanhã já pode? Acho que sim. Olha, então ela está morna. Veja. Bem morninha. Está morninha. E agora eu vou perdendo o risco dessa massa formar aquela crosta. Então eu posso começar a trabalhar com essa massa imediatamente. Olha aqui a metade da receita. Olha como vem. E uma massa bonita, não é isso? É isso que as pessoas gostam de ver. É uma cara de tempero. É um pedonho. Que tem um colorido, você entendeu? Dá aquela aparência de capricho seu aí de casa que está vendendo essa coxinha. É verdade. Agora nós vamos fazer o recheio. 350 gramas de adobe defumado, deixado no molho e em leite e aproveitando e aferventando rapidamente em outro leite. Então, como nós falamos, nós vamos deixar duas horas de molho no leite. Aquele leite eu desprezo, que não mojo mais. Aí eu faço o seguinte, eu coloco em outro leite, um pouco só de leite, um copo, um copo em meio. Primeiro deixa o leite ferver. Quando ferver eu coloco o adobe. Abriu a fervura de novo, eu já tiro. Para ele não perder o sabor. Ah, entendi. Aí você tira e refoga. Depois ele fria com um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, cebola, os temperos da sua preferência e um pouquinho de cheiro verde. Tá. Você vai juntar aí agora 300 gramas de requeijão cremoso? Não. Não, eu vou montar a coxinha à parte. Tá? Vamos prender agora para fazer coxinha. O requeijão primeiro. Aquela bonita ali, ó. Isso é um segredo. Saborosíssima essa coxinha. De fazer tudo igual e bonito assim. Olha aqui. Presta atenção na mão dele, tá? É, porque algumas pessoas a gente costuma dizer que não tem o dedômetro, né? É, para fazer o tamanho, para fazer tudo igual. Então você faz isso. Você pega uma parte da massa, olha. Abre como um nhoque, mais ou menos grosso. Que vem cortando. Ah, dá para fazer um nhocão aí. Um nhocão. Ah, primeiro você corta os pedaços para ele ficar igual. Isso. E aqui, cada pedaço desse aqui que foi cortado da massa, eu vou ter uma coxinha, só que todas do mesmo tamanho. Então veja, como é que eu modelo? Eu sempre, porque tem muita gente que não sabe modelar coxinha. Não, eu não sei. Então eu coloco essa parte aqui para cima, olha, e achato assim. Ah, legal. Olha lá. Aí eu abro mais em volta, deixando esse centro, você está vendo, mais gordinho. Ah. Porque se eu abro ele todo por igual, o recheio estoura e sai para fora. Aqui está mais gordinho. Mais gordinho. Você abriu, na verdade, em volta. Em volta, olha lá. Ah, entendi. Tá? Primeira coisa que eu coloco é o requeijão, aquele de baldinho, só que bem gelado. Bem gelado. Bem gelado. E aqui, vou pegar com a mão que é mais fácil, tá? O recheio de adoc. Bastante. Bastante, olha. Ah, para não ficar aquela coisa que parece um pouquinho. Um pouquinho, não é? Um cérebro de loira. Para você ficar com mais vontade. Como diz o de loiro, um cérebro de loira, vazinho, só tem vento. Não precisa ser loira, né? Ah, mas eu gosto. Olha aqui. Veja só, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo este movimento para eu ir tirando o ar de dentro da coxinha e ao mesmo tempo eu vou modelando. Só que ela está... Mas você fazendo parece tão fácil. Ela ainda está meio feia. Vamos melhorar um pouco. Então, você coloca aqui e faz isso aqui, olha. Aqui, bem aqui, nessa parte aqui da palma da mão, você, olha, vai modelando dessa força. Não é? Fica tão bonita, né? E grandona, né? É, um tamanho vitrine, mas também não é aquele grandão, tamanho exagerado, feio. Porque eu quero que o meu cliente coma essa coxinha, goste e prove mais algumas, duas, três. Se eu fosse fazer para uma festinha, Ricardo, e que o pessoalzinho vai lá e tal, e eu quero fazer essa massa, deve dar umas cento e tantas. Uma cem. Uma cem. Como é que faz um pequenininho? Qual é a diferença do começo, dessas, dessas? Olha, aqui eu vou abrir, naturalmente, mais fino. Ah, você faz a cobrinha mais fina. Mais fina, porque aí eu vou ter uma porção menor. Olha aqui. Ah, o que determina, então, o tamanho da coxinha e o tamanho do rolo que você faz aqui. Isso, desse rolo. Olha a diferença. E aí você não tem que ter aquela medida na mão. Deixa eu tirar o resto aqui de trás, senão a gente faz confusão. Olha aí, olha lá. Aí ficou claro para mim. Olha lá. Um, cada uma é de uma grossura e do tamanho. Isso. Então, essa pequena, eu procuro fazer o seguinte, ou eu faço ela só de refeijão cremoso ou só de frango. Porque é muita coisa. Colocando os dois, não vai caber e a gente se atrapalha um pouco. Aí ele vai, gente, que nem flor mesmo, ó. Ó, sim. Ele vem, abre. Modelando em volta. Um chapéuzinho mais gordinho aqui. Vira do outro lado, pelo outro lado. Olha aqui. Fica modeladinho. Mais gordinho mesmo. Mais gordinho, para aguentar o recheio. E aí eu coloco o recheio, digamos que fosse de frango, apenas. Ó, e fecho do mesmo jeito. Aperta o recheio com o dedão, para baixo, ó. Para eu poder ir fazendo esse movimento aqui. Olha lá. Se você não tem essa facilidade, vai fazendo assim, ó, com esses quatro dedos. Tá. Tá vendo? Aí você modela o bico da coxinha. Só que assim ela vai estar sempre feia. Então eu sempre preciso dar uma, uma ajeitada aqui na palma da mão. Entendi. Olha lá. Uma grande e uma pequena. Gente, tá cheio de recados de você. É. Ó, esse eu tô passando. Para de chorar, menina. Passa fácil. Parece que tá tendo um trem. Olha. Ai, meu amor, tem um terceiro faco. Entendeu o motivo? Eu tenho que reclamar, meu Deus. Você não reclama da vida. Eu não ia estar rindo aqui, falando isso, né? Ó, ela tá querendo urgente, urgente. Ela quer fazer uma festa. Ela quer seu telefone. Ela quer saber da receita para os filhos. Se você dá curso, não sei o que, tá o telefone dela aqui, ó. Espírito Santo. Tá bom? É, Espírito Santo. A Sandra. Tá bom? E nós vamos fazer o seguinte. No final do programa, né? Presta atenção, passa o telefone de todos os professores lá, bonitinho assim. Tá bom? Isso é para você ficar ligadinho em mim até o final. Aí, está perguntando, aquele canudinho de massa folhada com recheio de creme de baumina e polvilho com açúcar de confeiteiro, se é feito no forno. Ela queria que você fizesse a massa aqui. Massa folhada, né? É, nariz entupido, chama o doce. É isso? É. A Regina, é. Eu vou deixar para você aqui também. Você pega. É, mas se colhada numa oportunidade, a gente pode trazer. Estão pedindo também algumas receitas por fax. Verônica, aqui de São Paulo, mas caro, está aqui. E que você dê essa receita da broa de limão com goiabá. Não, broa alemã. Ah, que bom ser lembra. Aquela broinha. Broa alemã, ah, com goiabá. Já foi reprisada até aqui. Já foi até reprisada, Valerinha. Tá? É, ah, o mel. Se eu estou, eu estou, eu estou, desculpe. Vamos fazer mais uma só? Uma grande. Para fritar. Para fritar, tranquilo. Olha aqui, deixa eu só terminar essa. Presta atenção aí, você que está gravando, vai na mão dele, que eu vou. Uma coisa interessante, por que eu não coloco primeiro o adoc e depois o talora? Isso você não me perguntou. É mesmo. Essa ordem, não é? Primeiro você põe. O requeijão. Depois, para grudar. Para grudar e para facilitar este fechamento aqui, olha. Porque se eu estivesse com o requeijão aqui, aí começa a escapar e fica difícil mesmo. É complicado. Então, veja, olha. Faz esse movimento. Se eu estiver falando de peito de frango, eu ponho o requeijão também? Põe, nesse tamanho grande. Fica excelente. Primeiro o requeijão, depois aquele recheio de frango bem úmido, bem gostoso. Ai, que vontade. Que tenha salsinha, que tenha um vermelhinho. Não aquele recheio, você já viu umas coxinhas, por exemplo, de frango com sal, recheio? Já viu? Branca, sem, sem. Ai, sei, sei, sei. Então, não faça assim. Tem que dar um colorido sempre, não é? E agora, para fritar? Para fritar, é muito fácil. Eu já tenho aqui o óleo quente. Antes disso, a gente poderia mostrar como é que empana. Mata, claro. Como é? Vamos pôr isso para cá. Que massa linda. Eu comeria crua mesmo, viu? Crua não, está cozida, né? Mas sem fritar. Olha, aqui eu tenho um ovo inteiro. Um ovo para os 50, dá? Para as 100 pequenas também, dá. Tá. Um ovo, uma pitadinha de sal, dá uma batida. E aqui eu tenho a farinha de rosca. Então, aquele processo, eu sei que a luzinha te dá bastante salgadinho, que ela já deve ter mostrado. Mas algumas pessoas, pode ser que não tenham visto, ainda colocam a coxinha aqui e vai virando com o garfo. Isso eu tenho uma casca muito, muito grossa, vai espumar demais e eu não vou ter um resultado bom. Então, eu lavo a mão aqui no ovo. Faço só esse movimento. Por isso que eu consigo ter 100 coxinhas num único ovo. E fica fininho, né? Fininho, não espuma, não estoura. É, ovo faz sempre isso. Olha só. Tá vendo? É bem legal isso, ó. Se tiver uma outra pessoa, já vai passar aí na farinha de rosca. Ah, e precisa de uma outra pessoa para não sujar a mão toda, né? Que pode ir virando aqui. Ai, que farinha de rosca bonita essa sua. É. Olha como fica. Olha que bonito que fica, gente, com essa farinha de rosca. Escolha uma farinha de rosca também bonita, né? Para dar o acabamento, para ficar bonito assim. É uma marca especial, Álvaro? O que que é? É uma marca de supermercado tradicional, dessas mais conhecidas. Porque tem uma que não tem, que tem uns pedaços grandes de pão, né? Essa é bem fininha. Olha que bonita, ó. Mas poderia até ser a farinha de rosca que você prepara aí, com o pão torrado. E depois, passa na peneira. Beleza, né? Quando você tira da farinha de rosca, ó, sempre bate assim, para sair o excesso de farinha de rosca. Vamos ver como é que está. Agora é o seguinte, a panelinha que ele colocou ali, a panelinha pequenininha. Pequena. Por quê? Para você não ter que colocar oito litros de óleo aí, para fazer o volume, né? É, e às vezes, numa panela grande, toda vez que eu coloco, digamos, a não ser que fosse numa fritadeira, eu coloco vinte coxinhas, a temperatura do óleo cai muito. Principalmente se a coxinha está gelada. E a enxarque? A enxarque estoura, dá muito, muito problema. Então, eu sempre prefiro uma panela pequena. E quanto que eu coloco de óleo? Sempre a metade aqui na altura. Para poder mergulhar, para não ficar aquela coisa que fica só queimada de um lado. Vamos ver como é que está. Ainda não. Acho que eu vou pôr lá também. Vocês não gostam de fogo forte, mas é um problema mesmo. O fogo fraco aqui, o negócio aqui, pega. O fogo fraco, aí ela estoura. Aí estoura. Eu poderia estar levando a coxinha agora, neste ponto, ao freezer, com gel em aberto, durante 90 dias. Então, eu simplesmente coloco uma ao lado da outra, assim, numa assadeira, e levo ao freezer. Em aberto. Em aberto. Não preciso tampar com nada. A hora que ela estiver dura, daqui umas duas, três horas, eu tiro do freezer, coloco em pacotes, embalo, tiro o ar. Posso vender assim? E vendo pacotes de dúzia. Eu estou vendendo uma dúzia de coxinha. Aí chega aquela cliente, eu queria quatro. Não, não tem. Não tem. Só tem uma dúzia. Só tem uma dúzia. Ou da pequena, ou da grande. Então, o rendimento acaba sendo muito melhor para você estar reciclando essas coxinhas. Ou seja, eu vou vender mais e não fico com aquela coxinha parada lá no freezer. Pois é, eu quero saber quem é que vai soltar os cachorros hoje. Estou com um problema sério aqui hoje. Eu vou mostrar já, já. Que não é você, né? Além de eu não poder comer, entendeu? Não vai ter cachorro hoje. Sabe por quê? Hoje já está aí o cachorro. Gente, o que aconteceu? Como é que o cachorro está aí? O sonoplasta está aqui. Olha o sonoplasta. Olha o dono dos cachorros aqui. Vocês vão conhecer hoje o dono dos cachorros. O dono da responsabilidade do som desse programa. Você só escuta a gente aí. Porque este é o Cezinha. Que a gente está falando de Serginho. Não, é Cezinha. Não, é Cezinha. Cezinha está com a gente já faz cinco anos, né? Já faz. Desde o primeiro programa. Essa magreleza toda aqui. Está vendo por que ele é magrinho? Porque ele fica leicinho. Eu posso fome, leicinho. Aí o Cezinha, eu falo, chato os cachorros, Cezinha. Essa gracinha aqui, ó. E hoje o nosso convidão. E é bom eu não comer também, que você vai conhecer a minha equipe hoje. Daqui a pouco vem a Janete. Que ela está agora com o narizinho menor, fez uma plástica. Está linda. Está bonitinha. Não está? Vai descer, viu Janete? Para comer a próxima comidinha, você que vem experimentar. O Cezinha já desceu. Depois desce o marção. Quem dirige tu? Vamos ver. Vem cá que você vai experimentar aqui, Cezinha. O cheiro está bom aqui, não está? Está muito bom. Às vezes sobe o cheiro lá para vir. Sobe, passa lá na sonoplastia, o cheiro? Passa, passa. Quando a comida é muito bom mesmo, o cheiro é meio forte, chega lá. Chega. Ah, e aí deve ter um sofrimento. Só o cheiro, só o cheiro, só o cheiro mesmo. Quem está lá nos cachorros, claro? A Rose. A Rose, a Rose, ó, masinha. Quando o Cezinha está de sério, a Rose trabalha com a gente aqui. Bem-vindo, a Rose. Aí quanto tempo deixa aí a água? Já está praticamente pronta. É importante, por exemplo, quando você coloca, você vê o óleo, já tem que começar a borbulhar. Agora, se ele estivesse muito quente, o que acontece? Eu tenho aquela coxinha toda empipocada do lado de fora. Se o óleo estiver muito quente. Muito quente. Então, aí eu me atrapalhei. Ah, está linda. Olha que qualidade. Essa aqui foi a que nós fizemos aqui, hein, Ana? É, acabamos de tirar do fogo, olha. Então, a sua aí de casa vai ficar... Quer dizer, eu em uma hora faço 50 coxinhas? Com certeza. Com os ingredientes na mão, em uma hora eu ganho 50 reais. Tranquilamente. 50, 60 reais por aí? Por aí. Uma hora, livre. Imagina o dia todo fazendo coxinha. Livre. Olha aqui, que maravilha seria. Agora nós vamos ter dois problemas. Qual é a coxinha que você quer que o Cezinha come? Ele queima a língua? Você acha que eu deixo? Não, não chega a queimar. Se quiser comer, é essa. Você acha que eu deixo ele queimar a língua? Ou eu sou boazinha e deixo ele comer esse outro? Essa já está meio fria mesmo. É, ela é mais gostosa que é quentinha. Quentinha. Qual que você quer, Cezinha? Queima a língua o coxinha. Eu quero essa fria, hein? Eu não quero... Eu não quero passar o que você passa, não. Olha que mesa mais bonita. Pode ter, inclusive, uma entrada de festa sua aí de final de ano. Botou o dourado, o prateado. Como sempre, de parabéns, né? Não é? Linda mesmo, né? Cezinha sabe tudo. Eu queria assistir mais aulas que você, Cezinha. Olha, preparou um pratinho, mesmo sendo uma coisa simples. Fez uma... Ai, que bonita. Você precisa trazer ela para fazer. Pois é. A Dulce, a Dulce, hoje, ela nem pôs aqui de me acompanhar, porque nós estamos com uma correria lá na escola. Mas a gente podia marcar uma aula com ela de dobradoura de Guaraná. Sim, porque ela faz coisas muito, muito bonitas. Você empresta ela para a gente? Eu empresto. E, Jolete, vamos marcar a Dulce para fazer as dobradouras de Guaraná. Cezinha, vou te servir com muito amor e carinho. Muito obrigada. Morrendo de vontade de ser você. Todo dia você fica lá morrendo de vontade de ser eu. Tá bom? Vamos ver. Bom, seu doblastinha, vou dizer, capricha aí, Rúdia. Eu vou te acantar. Nem mostra com ela, deixa eu fazer uma textura. Mostra, mostra para ela, para deixar ela ver. Mostra para o barulhinho, mostra. Assim, olha. Olha, quer ver? Quer ver uma coisa? Olha que sacanagem que é. Olha que bonito, ó. É colorido. Mais um pedacinho. É, está cantando assim, não sabe ainda, né? Gente, e o cheiro? Se você vem cá, você solta, só foco. Porque eu tenho cheiro. Agora aqui, do lado, assim. Tem cachorro? Muito. Não, não vai fugir não. Vai para que lado a mão. 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 Parece um mosquito, olha. Parece quase que tem. E dá um negócio lá. Fica o trem lá. Tem cachorro. Já é um cachorro hoje. Tem o trem lá. Fica aí. Ah, mãe. Agora eu quero ver se ele é bom ou no plástico. Esse é difícil. Quero que você pense, ó. Olha o barco da sonoplastia. Olha o barco da sonoplastia, entendeu? Ó, esse é aqui, ó. Aqui é bonitinho. Esse é aqui. Ó, esse é aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. Muito bom. Esse aqui. Esse é legal. Agora eu, muito bom. Obrigado, bom. Vai, deixa eu chegar. Pode pegar mais um lá. Leva um para a janete. Foi um bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por estar com a gente aqui a tanto tempo. Eu que agradeço. E pelo profissionalismo e pelas injeções todas que a gente conseguiu fazer junto. Graças a você. Muito obrigada. Durante esses cinco anos. Obrigada. Obrigada mesmo. Por sinal, esse ano a gente está comemorando cinco anos. Vai ter festa. Todo mundo vai conhecer. Todo mundo que está por trás. Além dos nossos câmeras. do pessoal lá de cima. Então é um bom momento esse que a gente está mostrando. Até a gente às vezes não conhece. Muita gente. Eu não conhecia o Sazinho. Doutor Eduardo, eu estou minhoca. Eu não marco mais operação durante a semana. De jeito nenhum. Eu só vou operar de sábado agora. Eu sou foda de sábado. Eu sou opero mais isso. Eu te trago. Você manda te ver. Ai. Não, Anel. Obrigado, Aldo. Obrigado. E até quarta-feira. Ai, então. Obrigada.